Você já pensou em criar um sistema de trabalho que possa te trazer muito mais produtividade? Mas será que existe um jeito para nos ajudar a ter muito mais concentração nas atividades que precisa da nossa total dedicação e atenção? E será que é possível acabar com o desperdício do precioso tempo? Então vem comigo que eu vou te ensinar uma técnica em blocos de tempo para que você possa melhorar muito mais a sua produtividade no seu dia a dia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Aquino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito feliz em ter aqui comigo. Aqui é o lugar, gente, onde futuros empreendedores se inspiram a absorver as ideias dos principais livros de negócios em poucos minutos. E se você ainda não se inscreveu, você está perdendo. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um dos livros mais simples que eu já li nos últimos tempos, a técnica Pomodoro. Gente, esse livro apresenta um método simples e eficaz para você evitar o desperdício de tempo. E eu separei seis dicas de produtividade para compartilhar com vocês. Sabemos que a internet transforma completamente a forma como vivemos hoje. E os nossos queridos smartphones, gente, eles nos avisam quando nós devemos acordar, nos avisam sobre os mais diversos compromissos no decorrer do nosso dia. As redes sociais e os mais diversos aplicativos, elas nos expõem a interrupções 24 horas por dia. E esse grande número de distrações e interrupções, elas prejudicam os mais diversos níveis de produtividade. Consequentemente, a nossa concentração e completamente a nossa motivação. E foi justamente por isso, gente, ao observar que eu estava completamente envolvido em um emaranhado de distrações, que o autor Francesco Cirilo descobriu uma técnica simples e eficaz que, aos poucos, começou a trazer resultados reais. Mas, Adriana, como uma técnica com o nome de tomate pode nos ajudar a vencer a procrastinação? Gente, essa técnica surgiu realmente de um pomodoro, que é um tipo de cronômetro de cozinha em formato de tomate. O autor conta que, em uma tarde nublada de setembro de 1987, ele estava no terraço de sua casa, a mais ou menos 50 quilômetros do norte de Roma, onde passava as férias com sua família. Ele conta que, enquanto ele lia um capítulo de um livro de sociologia para uma prova que faria na faculdade dali algumas semanas, percebendo o passar das horas, sem avançar tanto quanto ele gostaria na leitura, foi aí que, imediatamente, ele teve aquele insight. Ele teve uma brilhante ideia de usar um cronômetrozinho de cozinha em formato de tomate para afastar as distrações. Cirilo conta que o objetivo dele, gente, claro, era conseguir ler com mais velocidade, porque ele percebia que ele estava totalmente disperso. Aí, aquele, gente, estava sendo um grande ladrão de produtividade. Ele conta que ele nunca imaginou que aquele insight, naquela tarde, transformaria totalmente a vida dele. A partir dali, ele nunca poderia imaginar que ele ouviria times ao entrar no escritório em que trabalhava com desenvolvedores de softwares geniais. E acharia impossível que o senhor de um banco usasse um timing em formato de tomate igual ao dele para estruturar uma reunião de conselho, e muito menos que a técnica seria citada em publicações tão respeitadas quanto a do The New York Times, a do The Guardian e até mesmo no Harvard Business Review. Entretanto, gente, tudo isso aconteceu. Segundo Francisco Cirilo, ao usar a técnica, a sensação de calma e controle foi totalmente recuperada. Sendo assim, o permitiu passar na prova. Por quê? Porque ele otimizou o tempo. A partir dali, acabaram-se as distrações. Isso gerou, gente, uma tamanha autoconfiança, que o fez iniciar uma pesquisa profunda sobre o fenômeno dos pomodonos. Segundo ele, foi justamente por tentar entender como que essa técnica funcionava, qual deveria ser o tempo ideal para durar um pomodoro. Quantas vezes deveriam ser feitos por dia, quanto tempo ele deveria descansar entre um pomodoro e outro, e como a técnica pomodoro, ela poderia funcionar até mesmo na era digital. Segundo ele, a maior fonte de distrações sem sombra de dúvida é a nossa mente. As interrupções internas, como aqueles repentinhos desejos que a gente tem, seja para pedir uma pizza, seja para atualizar o status de uma rede social, ou de arrumar a mesa, pode ser as mais diversas situações. Isso acontece de forma muito frequente. Então, entendendo tudo isso e o quanto essas situações, essas interrupções eram perturbadoras, ele começou a perceber que a melhor maneira de administrar essas interrupções, o primeiro passo é a gente aceitar. E depois disso, a gente começar a tratar essas situações com delicadeza, gente, até um pouco de sensibilidade. E o segredo encontrado por Cirilo foi justamente dividir o tempo em blocos de 25 minutos. Ele percebeu que a partir dali era o tempo que verdadeiramente ele conseguia atender ao que ele precisava, porque ele encontrou uma forma, gente, de enganar o cérebro. Isso significa que a técnica Pomodoro, ela consiste nada mais e nada menos em trabalhar o hiperfoco. É aquele momento de atenção plena, com total foco naquilo que você está fazendo. Para o Francesco Cirilo, há toda uma sabedoria nisso, tá, gente? Então, uma vez que a gente dá um time de 25 minutos de hiperfoco, você deve parar e dar uma pausazinha de 5 minutos. Nessa pausa, ele lembra que não vale entrar em redes sociais, não vale você se dispersar com o telefone. Esqueça isso. Nesse momento, vale você fazer um alongamento, tomar água, falar com alguém, com algum amigo, ou até mesmo colega de trabalho que no ato do seu Pomodoro te distraiu, te perguntou alguma coisa e você falou, estou no meio de um Pomodoro. É o momento de, na pausa, você buscar esse amigo e falar assim, o que é que eu posso te ajudar? Percebe, gente? Desse modo, até mesmo as pessoas que nos cercam, elas começam a valorizar muito mais o nosso tempo e a entender que aqueles 25 minutos, a gente não pode ter nenhuma interrupção. Bem, então, seguindo. Tenho aquele bloco de 25 minutos de estado de flow. Após isso, o ideal é que você descanse o seu cérebro, mas descanse de tal modo que o seu cérebro, ele precisa entender que essa pausa é um fator compensatório. Para ele, se houver interrupções internas demais nesse curto espaço de tempo, ele fala que a técnica Pomodoro, ela pede especificamente que você pare e você dê uma pausa mais longa. Então, você precisa também respeitar os seus limites, entender o seu corpo. Percebe que naquele momento, 5 minutos foi pouco tempo demais e que você não conseguiu descansar, dá um pouco mais de tempo e depois você volta para o hiperfoco. Aí, gente, é onde está toda a sabedoria. O autor defende que nós ficaremos surpresos de como essas pausas planejadas elas podem ser muito mais produtivas do que pausas roubadas e que o excesso de interrupções internas nada mais é do que uma maneira que o nosso cérebro encontra para nos mandar uma mensagem de que aquilo que nós estamos fazendo não está confortável. Para isso, gente, ele vai usar todas as artimanhas possíveis. Então, o autor fala que o cérebro, ele tenta verdadeiramente nos sabotar. Se ele entende que aquela tarefa que a gente está fazendo seja uma tarefa que possa causar o medo do fracasso, seja porque aquele objetivo parece muito complexo para a gente ou até mesmo porque a gente sente que o tempo está se esgotando, que está pouco tempo para a gente terminar aquela tarefa. Então, para nos proteger, o cérebro, ele cria as diversas outras interrupções como se fosse uma fuga. É como se fosse uma válvula de escape que ele precisa usar para se distrair. Olha que interessante. Segundo o Cirilo, ao usar a técnica Pomodoro, com o passar do tempo, a gente começa a entender como que a nossa mente funciona. Vai nos ajudar também a administrar as interrupções de maneira muito mais consciente. Além de nos auxiliar também a ter muito mais uma melhor gestão do nosso tempo de forma muito mais assertiva. O que também é ideal para aquelas pessoas que sentem dificuldade de se concentrar. E foi pensando em tudo isso que o autor, ele criou basicamente um passo a passo muito simples para que você possa usar a técnica Pomodoro na prática. Para o Francesco, o primeiro passo é você começar. E para isso, gente, você precisa, número 1, escolha uma tarefa a ser realizada. Agora, é hora de você ajustar o seu cronômetro. É hora de você ajustar o seu Pomodoro. Feito isso, o tempo desejado, como identificado pelo autor, 25 minutos. O segundo passo é você definir os 25 minutos do Pomodoro. Dentro disso, agora o processo é você se concentrar. Aquele momento do hiperfoco em estado de flor. Inclusive, existe, claro, os Pomodoro, que são os cronômetros que você compra. E tem vários formatos, tá, gente? Não necessariamente precisa ser um formatinho de tomate. Você pode comprar diversos outros formatos. Inclusive, existem aplicativos em smartphones, aplicativos em sites, que foram criados especificamente para essa técnica. É só você procurar qual melhor vai se adaptar a você. Sendo assim, eles podem nos auxiliar a ter muito mais controle do tempo de maneira muito mais precisa. O próximo passo é você fazer uma pequena pausa de 5 minutos. O quinto passo é quando o alarme tocar, faça uma marcação no papel e contabilize a quantidade de intervalos. Se houver menos de 4 marcações, faça uma pausa curta de 3 a 5 minutos. O passo 6 é observar. Chegou na quarta marcação ali, você vai dar uma pausa muito mais longa. Nesse ponto, gente, o autor alerta para não continuar a tarefa. Mesmo que você não tenha conseguido concluir aquela tarefa. Se deu os 25 minutos do Pomodoro, ali você deve parar e recomeçar em outro momento. Lembre-se que o objetivo da técnica Pomodoro é você dar o estado de flow e aí você dá aquela pausa de 5 minutos. Nisso, gente, o cérebro ele vai entender que aquele momento é o momento de pausa e aí ele não vai sabotar você. Porque lembra que o segredo aqui é a gente enganar o nosso cérebro? Então é justamente por isso que você deve dar o estado de flow de 25 minutos e depois você dá a pausa. Então você precisa ser religiosamente para você cumprir a pausa. Então ficamos assim. Comece primeiro com o Pomodoro. Isso significa foco total de 25 minutos em uma tarefa e uma pausa de 5 minutos para o descanso. Logo vem o segundo Pomodoro. Ou seja, mais 25 minutos e mais uma pausa de 5 minutos. Depois você faz o terceiro Pomodoro. Ou seja, mais 25 minutos e mais uma pausa de 5 minutos. E aí vem o quarto Pomodoro. Você dá mais 25 minutos e aí observando que você já fez 4. Agora é a vez da pausa mais longa. Perceberam? É basicamente isso. Após repetir esses 4 ciclos, gente, sem sombra de dúvida, é hora daquele momento onde aí você vai respeitar o limite do seu corpo de observar se você precisa de 10 a 15 minutos, de 30 minutos ou até mesmo de um pouco mais. O objetivo aqui, gente, é gerar intervalos e pausas proporcionar descanso para o nosso cérebro. E esse comportamento repetitivo o fará entender que após 25 minutos, ele terá uma pausa mais longa. Desse modo, a técnica Pomodoro, ela se torna eficaz para que você sinta recarregado e pronto para iniciar outra sessão de trabalho de mais 25 minutos. O objetivo final da técnica é que você consiga focar no que realmente importa no seu dia a dia sem sobrecarregar a sua mente e o seu corpo. Segundo ele, a técnica Pomodoro, intervalos de tempo, gente, é a chave para a concentração. E os estudos mostram que quem aplica essa técnica no dia a dia sempre revela grandes benefícios em relação à sua produtividade e em seus projetos e tarefas. Ou seja, elas conseguem avançar com muito mais tranquilidade naquilo que elas estão fazendo. E Serino ainda defende que, além desses benefícios, você consegue ir muito mais além. Pois essa técnica, ela também te permite assumir o controle do seu próprio tempo em relação a qualquer atividade que você deseja fazer. Ela também te permite gerenciar melhor as suas distrações. Ela aumenta o senso de responsabilidade, ela auxilia no planejamento de tarefas, ela diminui a fadiga mental, gente, o estresse. E ela também alivia a ansiedade. Além de aumentar o foco e concentração, amplia a consciência sobre as próprias decisões, ela sustenta a determinação de atingir os próprios objetivos. Gente, é muita coisa maravilhosa que essa técnica faz. O objetivo, gente, é sempre você aprimorar os processos de trabalho, os processos de estudo e fortalecer a sua determinação para você continuar dedicado mesmo diante das situações mais complexas. E por fim, não só te impulsiona a motivação, como também te ajuda a mantê-la constante. Pois quanto mais você se aproxima do final de um pomodoro, mais você percebe que o seu trabalho, ele está quase pronto. E aí, gente, o que acontece? A emoção vai motivar você a trabalhar muito mais rápido. E a sensação de felicidade e satisfação ao ter uma tarefa concluída, gente, é ímparo. Uma coisa certa, essa técnica é útil para qualquer pessoa que deseja tirar as metas ou projetos da gaveta. E é provavelmente um dos métodos mais simples de produtividade para você implementar. Tudo o que você precisa para começar é de um cronômetro que o ajude a fracionar o tempo, seguir a sequência de blocos de tempo e dando pausas de 5 minutos, dependendo se você fizer 4 pomodoros, uma pausa maior. E aí é você verdadeiramente usufruir os benefícios da técnica. Então, pronto para começar? Atualmente, gente, eu de tempos em tempos, quando eu preciso muito de mais concentração, eu uso uma técnica chamada técnica Chuck, que é basicamente a técnica Pomodoro, só que é um pouco mais avançada que a técnica Pomodoro. E desde que eu comecei, gente, eu percebo verdadeiramente uma melhora significativa, disciplina de produtividade em meu dia a dia. Então, por que não testar? Seja a técnica Pomodoro ou a técnica Chuck, uma mais avançada que a outra, vai intercalando uma com a outra, que aí eu acredito que pode sim trazer muito mais produtividade, muito mais concentração para o seu dia a dia. E aí, curtiu? Se você curtiu, deixe o seu like para ajudar o canal. E se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o conteúdo semelhante a esse que eu ainda vou compartilhar por aqui. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!